Jornal do Meio Dia está de volta e para falar das eleições de 2016. Na próxima semana os eleitores já vão conhecer os candidatos a prefeito, vice e vereadores das suas cidades. E o TSE divulgou quem são as pessoas que vão votar em 2016 para eleger os representantes. Em Itajaí, a baixa escolaridade dos eleitores chamou a atenção. Um outro detalhe importante é que a mulher é a maioria de votar. E a gente vai ver isso agora na reportagem. Elas são maioria nas ruas e também frente às urnas eleitorais. 53% do eleitorado em Itajaí são mulheres. Mas aqui, por exemplo, na Câmara de Vereadores, a representatividade feminina não chega a 15%. Esses dados foram revelados pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta semana. Para este analista político, a mulher em Itajaí precisa se envolver na política para buscar direitos e espaços essenciais na sociedade. Que esses números pudessem ficar mais próximos da realidade para que as casas legislativas pudessem realmente representar todas as categorias e todos os grupos sociais. O maior grupo de eleitores em Itajaí é formado por pessoas entre 18 e 44 anos de idade. Por causa do cenário político nacional, a busca por renovação deve ser o critério principal deste grupo nas eleições municipais. Há uma tendência de buscar um novo, de buscar novas alternativas. Não é um voto assim tão conservador como querem alguns supor que existe em Santa Catarina. Para o eleitor, este ano a decisão municipal também vai ser diferente. Isso porque, ao contrário dos três meses de período de campanha, este ano serão só 45 dias. Menos tempo para decidir o voto. Além disso, a eleição vai ter que dividir espaço na mídia com outros dois temas importantes, como Jogos Olímpicos Rio 2016 e o processo de impedimento da presidente afastada, Dilma Rousseff. Para o coordenador do Instituto de Pesquisa Social da Univale, quanto mais escolaridade de um eleitor, mais conhecimento ele vai ter do candidato que pretende votar. Mas em Itajaí, apenas 14% dos eleitores cursaram o ensino superior. A grande maioria frequentou o ensino fundamental e médio. Por causa do pouco tempo de campanha e exposição de propostas dos candidatos nesta eleição, a tendência de voto de quem tem menos escolaridade é sinal de preocupação. A escolaridade, ela conduz realmente a três pontos que eu vejo fundamentais. Primeiro, que a pessoa que tem convicção de quem quer, do seu amigo, não do candidato ideal, mas do seu amigo que é candidato, ele vota naquela pessoa indistintamente. Se a pessoa tem uma família de pessoas ligadas a um partido, ou ao candidato, ou a candidatos, ela vota em conjunto. E é as pessoas que realmente votam para conseguir alguma coisinha do político. Mesmo sendo o menor grupo a votar em Itajaí, os jovens têm o comportamento mais imprevisível diante da escolha para eleger prefeito e vereadores. Há uma situação dos jovens hoje, de que políticos precisam chegar a eles de uma forma que eles entendam que a mensagem é positiva. Mas a gente acredita, pelas pesquisas que têm realizado, que os jovens serão boa parte dos votos brancos ou dos votos nulos. A eleição neste ano acontece no dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês. Em Itajaí serão eleitos prefeito, vice e 21 vereadores. Tomara que não, né? Tomara que não sejam os jovens os principais votos nulos e brancos, né? Tomara que os jovens tirem um tempo para fazer uma observação a mais nos seus candidatos, pensar a respeito disso, votar conscientemente, porque é justamente o jovem que vai fazer com que o país mude os seus caminhos, né? Que está precisando e muito, a gente sabe disso. Então, que essa cultura comece a acontecer já dentro de casa, né? Que a gente não pense em votar no coletivo, que a gente pense que o nosso voto individualmente é precioso, né? Isso aí já muda e muito o valor do voto na política e de cada um como indivíduo, como cidadão, o nosso papel na sociedade, né? E é claro que isso começa pelos jovens, mas também vem muito do exemplo dos pais, né? Então, vamos pensar aí em família a respeito desse assunto, porque com certeza vale a pena.